Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 26 de dezembro. O movimento na saída de Porto Alegre. Freeway começa a ter tráfego intenso em direção ao litoral. Os preparativos para o Réveillon na Orla do Guaíba. Prefeitura espera receber mais de 140 mil pessoas na Festa da Virada. O comércio após as festas de Natal. Saiba quais são os direitos para quem quer trocar os presentes comprados. Operação Verão. Corpo de Bombeiros intensifica as ações de prevenção para evitar afogamentos. E Exposição na Capital reúne obras recentes e inéditas do artista plástico Dudmaia Rosa. E começamos o Redação TVE de hoje falando de trânsito. A volta do Natal foi tranquila na chegada a Porto Alegre e o fluxo aumentou em direção ao litoral. Para os próximos dias de movimento, o movimento será intenso. A CCR Viaçu, que administra a rodovia, está com uma campanha de conscientização para o uso do acostamento. Nesta manhã, o que chamou a atenção na Freeway foi a circulação intensa de veículos saindo de Porto Alegre. Segundo a CCR Viaçu, concessionária que administra a rodovia, somente hoje, cerca de 40 mil carros devem se deslocar da capital, rumo ao litoral norte e cidades do interior. Para o feriado de Réveillon, o fluxo vai se intensificar a partir de quinta-feira, dia 28. A partir da quinta-feira, dia 28, até a próxima terça, são esperados mais de 500 mil veículos utilizando a Freeway, sendo que desse total, aproximadamente 270 mil seguirão o sentido litoral. Então, os dias de maior movimento serão na sexta-feira, principalmente a partir do meio-dia, no sábado também, e depois a volta se concentrará principalmente na segunda tarde e terça-feira ao longo de todo o dia. Para dar mais fluidez ao tráfego na ida e no retorno do feriado, está prevista a liberação do acostamento na Freeway, entre os quilômetros 1, 5 e 75, de Osório a Gravataí, quando houver o registro de 100 veículos por minuto. A partir do momento que a rodovia chega próximo de 100 veículos por minuto, há necessidade de liberação do acostamento para aumentar a capacidade dela, para dar mais fluidez aos veículos que estão trafegando. Isso pode ocorrer principalmente nas idas de final de semana, nos retornos, que nem agora. Teremos o feriado de final de ano, o Réveillon. Possivelmente ocorra essa necessidade na sexta-feira, tarde, no sábado, na segunda-feira a partir do meio-dia, na terça, ao longo do dia todo. Para alertar sobre os riscos de usar o acostamento nesta época do ano, A concessionária e a Polícia Federal estão promovendo uma campanha de conscientização, principalmente para ciclistas e pedestres. Essa campanha tem por objetivo conscientizar e orientar os ciclistas que ainda utilizam a Freeway, também aqueles que utilizam a Freeway como local para caminhada e, às vezes, até corrida. Então, o objetivo é orientá-los com relação a não praticar esse tipo de atividade na Freeway. Não é um local adequado, é questão de segurança, principalmente. Inclusive, na Freeway é proibido o tráfico de bicicletas. E o objetivo principal é garantir tanto a segurança dessas pessoas que praticam essa atividade esportiva, quanto também nos permitir, em algumas ocasiões, usar o acostamento como uma quarta faixa. A multa para quem trafegar no acostamento quando não estiver liberado é de R$ 880,00 e 7 pontos na carteira de habilitação. A data mais movimentada para o comércio, tradicionalmente, é o Natal. Muita gente foi às lojas nos últimos dias garantir presentes ou lembrancinhas para familiares e amigos. E agora, passada a data, chega a hora de trocar itens repetidos ou que não serviram. Esse é o nosso assunto a partir de agora com Arsione Piva, presidente do Cinde Lojas de Porto Alegre, que participa via Skype. Olá, presidente. Um prazer conversar com o senhor. Como foi o Natal para o comércio de Porto Alegre? O Cinde Lojas já tem uma avaliação? Estamos na finalização da pesquisa de compra, de consumo, efetivamente. Mas, pelas informações preliminares, foi realmente o melhor Natal desde 2019. Assim que a gente tiver a pesquisa, a gente vai divulgar para toda a imprensa, mas ela já nos aponta aí, com certeza, uma melhora em relação aos anos de 2020, 2021 e 2022. O que, para nós, é uma alegria imensa poder comemorar essa data com excelentes resultados. A sondagem anterior à data já apontava que seria um Natal bom para o comércio, não é? Com certeza. Ela apontava um crescimento de 4,9% em relação a 2022. Já era o melhor Natal dos últimos três anos, de qualquer forma. Mas, pelos resultados preliminares que estamos colhendo agora, vai ser um pouco melhor ainda do que apontou a pesquisa de intenção de compra. Então, estamos muito felizes com isso também. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as trocas de itens. No caso de defeitos, os lojistas têm obrigação de fazer a troca, não é? Com certeza. Se o produto apresentar algum defeito de fabricação, ou um vício de fabricação, ele é perfeitamente trocável nas lojas e é a obrigação dos lojistas fazerem a troca. Exceto aqueles casos que têm já a indicação da troca via assistência técnica, né? Produtos eletrônicos, eletros, eles têm já uma situação especial para fazer a troca direto na assistência técnica, né? Ou o conserto, efetivamente, né? Outros produtos, como roupas, calçados, enfim, os que não apresentam defeitos, é uma, vamos dizer assim, uma liberalidade do empreendedor, do lojista fazer a troca. Até virou já uma norma, vamos dizer assim, já uma regra até. Os lojistas sempre trocam, porque eles aproveitam até para fazer, eventualmente, uma nova venda complementar para os consumidores. Então, é possível, sim, fazer as trocas na grande maioria. As trocas que não podem ser feitas são aqueles casos muito excepcionais, né? Daquele produto que é uma ponta de estoque, ou que já foi vendido com algum defeito visível e que o consumidor já sabia na hora da compra, né? Isso não é permitido a troca, não é feito a troca nesses casos especiais, né? Mas, no modo geral, tem a garantia de sete dias para quem compra e recebe um produto com defeito. E a liberalidade do empreendedor, né? A gentileza do lojista para trocar o produto, que é um presente, que às vezes o tamanho não ficou adequado, enfim. Acontece muito e o lojista está preparado para isso, com certeza. E até uma oportunidade de aumentar o faturamento nessa semana, entre o Natal e o Ano Novo, até no início do ano, no próximo ano. E o que o consumidor deve fazer, que cuidados ele deve tomar, caso queira trocar algum item? O cuidado é o produto estar embalado, não ter retirado etiquetas, né? Quando é um produto que tem uma etiqueta identificando o produto, isso é importante. Se possível, estar com a nota fiscal em mãos, né? Para apresentar na loja, fazer a compra. São cuidados básicos, né? Não usar o produto, né? E cuidar para não usar o produto inadequadamente, depois querer trocar por algum defeito de uso, né? Isso é importante, né? Defeito de uso não tem garantia. Ele não é possível fazer a troca. Eventualmente, o lojista, às vezes, ele até faz uma gentileza e troca, mas não é obrigação. Você dizia antes que a expectativa era grande para o Natal, não é? No comércio de Porto Alegre. Houve um aumento significativo de contratações para esse período? Houve. Este ano foi o ano, também, desde 2019, que teve o maior número de trabalhos temporários, de contratação de trabalhos temporários, né? E agora, no início do ano, deve fazer uma pesquisa também para saber quantos desses temporários foram efetivados. Mas a intenção dos lojistas era de efetivar uma grande maioria dos temporários. Então, nós esperamos que isso tenha, de fato, acontecido. Embora ainda tenha temporários que trabalham até final de janeiro, em função de férias e uma série de outras situações que as lojas precisam atender, né? Então, as trocas mesmo, elas precisam de um grupo, de uma quantidade maior de vendedores, de estoquistas, enfim, para organizar os estoques. Mas, com certeza, também será uma notícia muito boa, assim que a gente tiver essa informação definitiva aí, a contratação dos temporários de forma definitiva. Isso vai ser bem interessante para o varejo e também para a sociedade, né? Que vamos ter mais pessoas empregadas de forma, com carteira assinada, enfim, isso ajuda muito na economia, né? Sim, tá certo. Arsione Piva, presidente do Sindic Lojas de Porto Alegre, muito obrigada por conversar conosco. Boas festas para você. Obrigado, igualmente. Boas festas para todos vocês também. Obrigado. Depois do Natal, rumo a 2024. Aqui em Porto Alegre vai ter festa grande, perto da usina do gasômetro. A celebração começa às 7 da noite, do domingo, último dia do ano. A previsão é de que os shows e as comemorações encerrem por volta das 3 horas da madrugada do dia 1º. Pelas mãos de trabalhadores como José Jonas, o trecho 1 da Orla do Guaíba começou a receber há dias as estruturas para o Réveillon da capital gaúcha. Hoje nós estamos finalizando aqui, agora falta botar as lonas e os tablados aqui e depois finalizar a parte de baixo ali também. E começar bem o ano novo. E começar bem o ano novo. A festa terá atrações nacionais e show pirotécnico com duração prevista de 8 minutos. O palco vai ter 10 metros de altura e na hora da virada, a prefeitura promete iluminar o céu com fogos de artifício. A gestão também garantiu que a legislação estadual sobre ruídos vai ser respeitada. A gente sabe que as grandes capitais fazem as suas festas e Porto Alegre não vai ser diferente. Então teremos um grande espetáculo. A espera pelo novo ano vai ser animada por atrações musicais daqui do estado. O grupo Alma Galdéria, a escola de samba Estado Maior da Restinga, os DJs Vini e Carol Teodoro, a banda de rock Reação em Cadeia e o grupo de rap da Guedes. Depois sobe ao palco o grupo de samba fundo de Quintal do Rio de Janeiro, um dos mais importantes do país no gênero. E na sequência a banda de pagode de Brasília de propósito. Foram pensados para contemplar vários gêneros musicais, vários perfis, contemplando o gosto do público. Estamos com expectativa de mais de 140 mil pessoas, então o objetivo é que seja uma grande festa. E também a respeito da limpeza, pedimos que as pessoas cuidem para descartar o lixo da forma adequada, nas lixeiras. Mas também teremos apoio nesse sentido. Então tenho certeza que vai ser um grande show para a cidade. O evento vai contar com um esquema de segurança especial. A EPTC informa que haverá bloqueios e desvios em ruas e avenidas da região, então fique atento. Principalmente as mudanças na região das avenidas e ruas como a Mauá, a Loureiro da Silva, a Edivaldo Pereira Paiva, a Bento Martins, a General Vasco Alves, além da Rótula das Cuias. Um estacionamento com mais de 1.500 vagas vai estar disponível. Na estrutura da festa também estão programados mais de 130 banheiros químicos. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e uma entrevista sobre a Operação Verão. E as dicas de cultura. Documentário mostra a trajetória e as obras do artista plástico Fernando Baril. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Redação TV é de volta e a gente segue agora com as informações do tempo. A quarta-feira deve ser ensolarada em todas as regiões e o calor perde força. Pode até fazer um friozinho no começo do dia. Vamos conferir os detalhes e saber como ficam as temperaturas no mapa da previsão. Uma massa de ar seco mantém o tempo firme em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, com predomínio de sol e poucas nuvens. A nebulosidade pode ser maior na metade leste do estado, mas não há chance de chuva. Já as temperaturas seguem um pouco mais amenas, com frio no início da manhã e máximas que não ultrapassam os 30 graus à tarde. Em Porto Alegre, um dia de céu claro e variação térmica de 17 a 27 graus. Mínima de 14 e máxima de 26 graus em Passo Fundo. E no litoral norte, os termômetros não variam muito. Vão dos 18 aos 24 graus em Torres. Final de ano também é época de curtir a beira da água, seja na praia, lagoas, rios e açudes. Mas é preciso ter muita atenção para evitar acidentes. Desde a metade de dezembro, já foram confirmadas 15 mortes por afogamento no Rio Grande do Sul, todas em água doce, como rios e lagos. Sobre isso, nós conversamos agora por Skype com o Coronel Isandré Antunes, que é coordenador administrativo da Operação Verão. Coronel, muito obrigada por conversar conosco. Por que são nas águas internas os acidentes mais graves? Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Prazer em estar com vocês. Nós tivemos esse aumento de ocorrências em águas abrigadas. E vamos esclarecer, águas abrigadas são todos aqueles balneários públicos, municipais. Nós também chamamos de águas internas, que são oferecidos como opção de lazer para as pessoas nos municípios do interior. Então, são rios, açudes, lagoas, que oferecem aí balneabilidade, são próprios para o banho. E ali, o Corpo de Bombeiros coloca à disposição guarda-vidas para oferecer segurança nesse lazer aquático. Em relação à praia, qual o balanço que pode ser feito já da Operação Verão de salvamentos? Nós tivemos também um aumento de ocorrências nesses locais. E aí, comparando com a Operação Passada, bem simples, né? Numa comparação simplista, na temporada passada, o Natal, o feriado do Natal, ele não foi feriadão. E agora, nesta temporada, nós tivemos feriadão, então, mais estendido, exposição maior, maior quantidade de pessoas na água. E o nosso mar também estava apresentando uma característica bem atrativa, né? estava limpo, né? Então, uma coloração, temperatura agradável, e as pessoas acabaram entrando um pouco mais na água. Porém, aí, cai, tem uma pegadinha. Neste tipo de cenário, muitas vezes, ele ilude o banhista. E aí, nesse sentido, como nós estávamos todos apostos aí, aumentou um pouquinho a incidência de ocorrências. Agora, à vista, tiveram um pouquinho de trabalho. Então, tivemos mais de 100 ocorrências neste período, comparado com um número bem menor, como eu disse, na temporada passada, mas também dentro da expectativa, viu, Lívia? Nada assustador, as pessoas não precisam ficar alarmadas, porque nós entendemos o fenômeno que o feriado prolongado, as condições da água, e o mar também, de leste, ele oferecia um pouquinho mais de risco também, caso as pessoas entrassem, mas os guarda-vidas estavam apostos ali. Já nas águas abrigadas, nós estamos atribuindo um pouco do aumento por alguns fatores. Eu vou esclarecer, eu vou tentar esclarecer um pouquinho deles. Primeiro deles, o Corpo de Bombeiros também ampliou este serviço em vários municípios. Nós estamos com 36 postos de salvamento no interior, atendendo 29 municípios. É a maior cobertura de guarda-vidas desde a emancipação do Corpo de Bombeiros. São mais de mil guarda-vidas empregados. Então, isso também reflete no atendimento. Quanto mais guarda-vidas colocamos para atender, mais eles vão trabalhar. E outro fenômeno é que na temporada passada, se o pessoal lembrar um pouquinho, nós estamos com um efeito que era do laninha. Então, seco, estiagem. Muitos balneários acabaram, inclusive, fechando, porque não tinha água. Então, com as encurradas, com a enchente, inundações do meio do ano, todos esses balneários ficaram alagados e agora eles estão balneáveis. Mas aí também nós percebemos um outro fenômeno. Eles alteraram a morfologia desse cenário, abrindo correntes onde não tinha, alterando profundidade. O relevo submerso também ficou mais dinâmico, com galhos e pedras que foram movimentados. Então, mesmo aquelas pessoas que entravam ali e se criaram naquela região entrando na água, viram um cenário diferente e acabaram aí sendo surpreendidas e precisaram da atenção dos guarda-vidas para serem retirados. Por isso que nós recomendamos sempre que as pessoas procurem um local vigiado e monitorado pelos corpos de bombeiros, porque aí é possível atender, recomendar um banho mais seguro. E que outros cuidados as pessoas devem ter na praia, por exemplo, especialmente com crianças, não é? Ao entrar no mar. Perfeito. Nós tivemos também um grande número de crianças que foram encontradas, recuperadas, foi em torno de 30, Lívia. É um número bastante alto, mesmo para a temporada, com o feriado. E aí nós vamos lembrar, né? A criança não se perde, quem perde ela é o adulto. Então, cabe toda aquela cautela, aquele cuidado, principalmente com relação às redes sociais. É um descuido e é bem assim mesmo. São segundos de distração num livro, uma conversa com os amigos, no celular, e perder o contato visual, muita coisa pode acontecer. Inclusive, a criança desaparecer da vista do pai. Então, neste sentido, primeira recomendação, mantenha contato visual permanente com a criança. Em cima disso, já na sequência, quando for entrar na água, respeitar o limite da altura e profundidade da criança na água, não transferir a responsabilidade para o objeto filtuador, não combina com águas abertas, de forma alguma, nem para a adulta, muito menos para a criança. E manter a criança ali à distância de um braço, quando estiver dentro da água, sempre em contato com o adulto, que ele fique cercando. E aí, com essas recomendações bem básicas, nós vamos ter um lazer muito mais tranquilo, todo mundo tem que se divertir, mas com as cautelas adequadas. E Lívia, aproveitando esse espaço, trazer também mais uma dica, já com relação ao nosso mar, esse ano ele está com correntes bem alternadas, de sul e norte, trazendo as águas-vivas mais para a costa aí também. Então, é importante que as pessoas adicionem ao seu kit de prevenção da praia, junto com o protetor solar, água, hidratação, o vinagre. Porque aí, a água-viva está presente e pode já com o vinagrezinho ali, acalentar um pouquinho a dor e diminuir o efeito da toxina. Ok, Coronel Isandré Antunes, muito obrigada pelas importantes orientações. Uma boa noite para o senhor. Nós que agradecemos o espaço, o Corpo de Bombeiros está à disposição, desejamos a todos um excelente veraneio, um excelente 2024, e que todos, todos se dirijam para um local onde o Corpo de Bombeiros e os guarda-vidas estejam presentes. se nós pudermos vê-lo, poderemos protegê-lo. Um bom 2004, sempre um privilégio de estar com você. Obrigada, nós que agradecemos. E agora, a cultura. O artista visual Fernando Baril, conhecido pelas obras alegóricas e coloridas que retratam cenas do cotidiano, é tema do novo documentário da série Acervo Marx. Dirigido por Gilberto Perim e Emerson Souza, o curta-metragem aborda a trajetória e obra do artista. As gravações foram realizadas pouco antes de sua morte e ocorrida em agosto deste ano. Fernando Baril, o desafio da tela em branco faz parte da série Acervo Marx, que já abordou a trajetória de outros artistas e o objetivo do projeto é apresentar e homenagear os artistas que fazem parte do Acervo do Museu. Todos os documentários estão disponíveis no canal do Marx no YouTube. Nascido em Porto Alegre, onde viveu e trabalhou, Fernando Baril se destacou por sua pintura característica e particular. Suas obras figurativas abordam criticamente com humor e ironia ícones e símbolos da sociedade de consumo, cultura popular e de massa, incluindo a cultura regional gaúcha. O documentário enfatiza o lado crítico e bem-humorado de Baril, que encontrou inspiração em sua análise do cotidiano para criar suas obras. E quem está em Porto Alegre à procura de uma atividade cultural, pode conferir a exposição de Duda Maia Rosa, um dos grandes nomes das artes visuais do Brasil. A mostra no Instituto Ling reúne obras feitas em resina, esculturas e pinturas até 6 de janeiro. O Oscar Wright falando, você não veio para a vida para ser perfeito, você veio para ser real. Eu quero meu trabalho real. 23 obras de uma extensa trajetória nas artes visuais. Essa é a seleção de Desde a Tona. Mostra que foi preparada ao longo de vários meses. Tempo necessário para escolher e organizar os trabalhos de Duda Maia Rosa, não por cronologia, mas por correspondências entre materiais, cores e formas. Duda é um artista que começou a expor por volta dos anos 1970 do século XX. Então, é uma trajetória longa, um artista amadurecido, um artista que tem um percurso de experimentação e de pesquisa muito amplo e profundo. Então, é um desses nomes incontornáveis que a gente tem entre os nossos artistas. E parte disso, acho que se deve também a uma espécie de qualidade que ele tem de inventor, que a gente poderia dizer. Porque certos materiais que ele usa, certas técnicas, não são as técnicas tradicionais dos gêneros de arte. Ele foi fazendo a moda dele. A mostra traz algumas obras nunca vistas antes pelo público, como nesta série. Nelas, chama a atenção o destaque dado para a cor e também o uso da resina, a marca registrada do artista. Ele inventou essa técnica com material de resina de poliéster, fiberglass e pigmento, para dar cor. Então, desde mais ou menos meados dos anos 80 do século XX, ele foi desenvolvendo esse trabalho e isso foi ficando enriquecido, foi ficando uma marca registrada do DUDE, de tal modo que hoje em dia, se você é um pouco do meio de arte, frequenta exposições, quando você bate o olho e fala, aquilo lá é um trabalho do DUDE. Ao mesmo tempo, não é sempre o mesmo. Trabalhando com esse material, como ele mesmo chama de resina, que é uma espécie de apelido desse tipo de trabalho, ao longo de décadas, ele foi experimentando em todos os sentidos. Eu achei que a resina ia poder ser uma coisa bem articulável, mas ela veio com tantas características, com transparência, com... Foi muito, 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 muito difícil fazer uma obra em cima da resina. Às vezes, dos meus vaneiros, lá fico sentindo assim, a deusa da arte falou, tá bom, eu te aceito, mas só se você conseguir fazer seu trabalho em resina, você não conseguia, quer dizer, jogando quase que uma dificuldade extrema de poder fazer beleza, fazer arte com algo tão prosaico, tão destituído, de... Sabe, você faz uma pintura, ela já tem toda uma excelência, né, pela própria natureza. Aqui não tem nada, mas é isso que eu gosto agora. A exposição traz alguns exemplares mais antigos, como esta obra feita para a Bienal em São Paulo em 1987. Na época, ela não foi selecionada e aqui ganha um novo significado. Também se destaca a Assemblagem, técnica que consiste na colagem de objetos e materiais tridimensionais. esta série foi produzida durante a pandemia. É difícil ele me falar daqui lá, porque é caótico, assim, sabe, não tem pé na cabeça, ele é do jeito que ele quer, ele não tem, assim, uma... Quanto mais, assim, é como se dissesse, eu planto coisas que são residuais, cacos e tal, e nascem coisas que eu não sei o que que é. Música Ótima dica de exposição aqui em Porto Alegre. O Redação TVF fica por aqui, nós voltamos amanhã às seis e meia da noite. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.